Olá meninas, tudo bem? Eu sou o Dr. Walter Hugo, cirurgião plástico, e hoje vamos falar de uma dúvida bastante comum. Abdomoplastia e quais os tipos de abdomoplastia existentes? A abdomoplastia, ela é a cirurgia indicada para esticar a pele da barriga. Na abdomoplastia clássica ou completa, a gente corta todo o excesso de pele térsica do umbigo, puxa essa pele até lá embaixo, aí vai ficar com a pele da barriga esticada e vai cortar esse excesso de pele, vai ficar uma cicatriz horizontal aqui embaixo. Quando a gente faz uma abdomoplastia, três situações podem acontecer. Se o paciente tem muita flacidez, a gente consegue cortar todo o excesso de pele acima do umbigo, consegue trazer essa pele até lá embaixo, deixar a abdomoplastia completa. Só que tem casos que o paciente tem uma flacidez moderada. Se a gente cortar a pele acima do umbigo, essa pele a gente não consegue trazer até lá embaixo na região pubiana. Então, você tem que cortar um pouco abaixo do umbigo. E quando você corta um pouco abaixo do umbigo, quando você traz essa pele aqui para baixo, o buraquinho do umbigo fica, ele vai lá para baixo também. Aí você tem que tirar esse buraquinho, você corta ele, fica uma cicatriz vertical, além da horizontal. Isso se chama abdomoplastia modificada. Depois eu vou explicar. E o terceiro caso é a abdomoplastia. O paciente tem menos flacidez ainda. Você corta só um fuso de pele menor aqui embaixo, puxa para baixo. O umbigo vai uns dois centímetros para baixo, só que não precisa mexer nele. E aí seria a minha abdomoplastia com uma cicatriz menor. A seguir eu vou mostrar um esquema explicativo para vocês entenderem mais ou menos isso que eu falei aqui. Olha, na abdomoplastia clássica, a gente vai cortar todo o excesso de pele até o seu lado do umbigo. Vai tirar esse bloco de pele, puxar essa pele até lá embaixo. Vai ficar uma cicatriz horizontal aqui na região pubiana. Quando o paciente tem menos flacidez, você não consegue cortar acima do umbigo, por causa que essa pele não chega até lá embaixo. Aí você corta um pouco abaixo. E só que quando você corta um pouco abaixo, você está notando que o umbigo, ele não está saindo nesse bloco de pele aqui, que nem o primeiro caso da abdomoplastia clássica. Aí o que acontece? O antigo local do umbigo, quando você tira esse bloco de pele aqui, fica um buraquinho. Aí quando você vai puxar essa pele até lá embaixo, esse buraquinho, ele vai lá para baixo também. Aí para você tirar esse buraco, você tem que cortar ele, que era o antigo local do umbigo. Aí vai ficar uma cicatriz vertical, além da horizontal. Isso se chama abdomoplastia modificada. E o terceiro caso é mini abdomoplastia. Você tem menos flacidez aqui, aí vai cortar só esse fuso de pele. O umbigo vai puxar isso aqui, o umbigo vai só uns dois centímetros para baixo. Aí vai ficar uma cicatriz menor aqui. Ninguém quer ficar com essa cicatriz vertical aqui, só que tem casos que é necessário. E só dá para saber isso na hora da cirurgia. Por quê? Porque a gente não começa a cirurgia cortando imediatamente a parte de cima. Porque a gente não tem sido absoluto que vai conseguir trazer essa pele até lá embaixo. Você corta a primeira parte de baixo, solta a pele por baixo. Aí depois que a pele está só, você vai trazer a pele até lá embaixo. E eu vi onde é que vai cortar a parte de cima. Se é acima ou abaixo do umbigo. Então, meninas, antes de fazer qualquer cirurgia plástica, o importante é que você esteja bem ciente de todas as opções e implicações que podem acontecer com a sua cirurgia. Para que não haja nenhuma decepção no pós-ecratório. Ao meu ver, esse diálogo entre médicos e pacientes é essencial para o sucesso de qualquer cirurgia. Então, por hoje é só, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Se gostarem, compartilhem. E não esqueçam de curtir a página do Facebook, Cirurgião Plástico Valterugo. E o meu Instagram, Dr. Valterugo. Até a próxima!